a ineligibilidade é só a ponta do iceberg, é só o começo Bolsonaro vai enfrentar agora vai ser até difícil de ver vai ser até complicado o negócio é a gente degustar com muito com muita precisão essa derrocada que é a conta gotas mas ao mesmo tempo é acelerada desse cara que fez tanto mal pro Brasil pro mundo todo, pra natureza pras pessoas, pros idosos, pras crianças pra tudo que você ama, tudo que vive e anda, pra cultura tudo, 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 impossível alguém mais deletério mais tóxico que esse pestilento, tá pagando teve uma derrota fragorosa hoje, fragorosa ele tentou cooptar os integrantes do PL, não conseguiu fracassado fracassado o Tarcísio foi lá o Tarcísio saiu vitorioso o Tarcísio já saiu isso é um detalhe que a gente precisa começar a pensar você vê que o Haddad civilizado foi lá e conversou com o Tarcísio convenceu o Tarcísio facilmente o Tarcísio tava facinho uma conversa com o Haddad ele já começou a apoiar a reforma tributária mas não adianta as pessoas tão querendo os empresários tão querendo não adianta você ir contra o próprio sistema num momento como esse tá certo? o 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